E já na BR-317, próximo ao município de Chapuri, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 30 quilos de cocaína escondidos em diplomas. A droga estava com o equatoriano. Agora o detalhe é que um dos diplomas recheados tinha o nome da ex-candidata à presidência, a acriana Marina Silva. Os patrulheiros rodoviários federais foram surpreendidos pela criatividade dos traficantes. Os 30 quilos de cocaína estavam camuflados em diplomas falsificados, um deles inclusive com o nome da ex-candidata à presidência Marina Silva. A droga estava com o equatoriano Miguel Ângel, de 50 anos, que foi preso em flagrante. O estrangeiro diz que seria funcionário de alto nível da Microsoft. Desconfiados, os policiais fizeram um teste nos diplomas e o narcoteste comprovou que os mesmos estariam envolvidos com cloridrato de cocaína. Toda a carga foi apreendida e levada para a sede da Polícia Federal em Heptaciolândia. Legenda Adriana Zanotto